Música Esse aqui que vocês estão vendo é o centro de recepção e convivência de visitantes que vem a penitenciária Pimenta da Veiga. Ao meu lado o Coronel Lobato, fora a parte de convivência, essa recepção, o assunto que é outro, Coronel. Muito material que foi apreendido dentro da penitenciária, eu quero que o senhor nos conte agora, tudo bem né? Tudo bem, Potim, é verdade, nós fazemos isso periodicamente, então nós planejamos para, ontem né, iniciamos uma operação onde fizemos a apreensão de drogas, celulares e chips, alguns chuchos também. E isso é uma rotina na unidade prisional, porque na verdade, Potim, muitas das vezes as pessoas veem essa quantidade de material e falam, poxa, como isso entra numa unidade? A pergunta é essa, inclusive nós vamos mostrar para os senhores agora, o tanto de coisa que foi localizado, droga, enfim, como é que isso aí entra aqui no sistema? Na maioria das vezes as pessoas introduzem nas partes íntimas do seu corpo e fica muito difícil da gente verificar isso durante a revista. Música